Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Música Existem algumas empresas grandes que te apoiam com material, é isso? Eu conto com o apoio das tintas Eucatex, das telas Souza e do pincel Stigli, que doam todos os materiais necessários para efetuar todas as ações pelo país. Eu acho que é um grande azeite. Ah, é uma força muito grande que lhe dá, a credibilidade também aumenta com esses apoiadores de peso, né? E para um artista hoje no Brasil, receber um apoio é muito difícil, então eu me sinto muito feliz de tê-los como apoiadores. Música 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 Música